A PM fez mais uma apreensão de máquinas caça-níqueis. Foi no começo da tarde. A repórter Larissa Santiago tem outras informações. Olá, Larissa. Olá, Marcela. Oito máquinas caça-níqueis foram apreendidas hoje em uma residência no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Na casa, um idoso de 64 anos que foi detido. Com ele também foram encontrados mil reais em espécie. Dois homens estavam no local, mas não estavam jogando. Um deles estava trocando dinheiro e o outro apenas conversando. Segundo informações da polícia, todos os dias aconteciam jogos e apostas no local. Larissa Santiago para o Jornal em Tempo. E até o Carnaval, a Marinha vai intensificar as fiscalizações no porto da Manaus Moderna. Só nos fins de semana, cerca de 100 embarcações devem passar por vistoria. As equipes fiscalizam a documentação dos barcos, do comandante, itens de salvamento e segurança. Esta embarcação não tinha carta náutica e alguns coletes estavam com problemas. A despachante vai providenciar em seguida agora. Vocês não sabiam que precisava disso? Eu creio que não, porque é o comandante que tem que ver todo esse procedimento. A Marinha notificou o proprietário. E ele tem sete dias para se regularizar. Hoje, a fiscalização foi feita em duas balsas na Manaus Moderna. Sete equipes também fazem a vistoria no Rio. A operação vai até o fim do Carnaval. Toda embarcação tem que ter uma placa dizendo a quantidade de massa de passageiros. Então, dá uma olhada, vê se não tem excesso. As condições da embarcação estão boas. E qualquer problema, ligue para a capitania, que é o 0800 280 7200, para informar a situação da embarcação. O prefeito Arthur Neto está reunido neste momento com donos de casas de show, bares e restaurantes, interditados depois de uma fiscalização. O repórter Amaral Augusto tem mais detalhes. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde a você. Muito boa tarde a todos. A reunião começou por volta de 4h15 da tarde, quando o prefeito recebeu os donos de bares, restaurantes e casas de shows da capital, que tiveram os estabelecimentos fechados. Até agora, são 66 comércios como esses que estão fechados, interditados na capital, pela Força Tarefa. Participam dessa reunião, além dos donos, é claro, as secretarias que fazem parte da Força Tarefa, que foi encarregada de aplicar a fiscalização em toda a capital. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Finanças, Corpo de Bombeiros, a secretaria também que cuida da ordem e planejamento urbano, que é o Implurbe, todos eles estão reunidos. A ideia é chegar a um denominador comum, a uma decisão que nem prejudique a prefeitura, muito menos os comerciantes, os donos desses estabelecimentos. A gente não sabe ainda qual vai ser a decisão do prefeito, se ele torna atrás na decisão e revoga todas essas decisões que foram tomadas e reabre as casas de shows, ou se permanece dessa maneira e aumenta o efetivo para dar conta de toda a demanda para regularizar, então, essas empresas que estão fechadas. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. E agora à tarde, trabalhadores da Construção Civil fizeram uma manifestação. Eles fecharam parte da Avenida das Torres, que liga a Zona Sul à Zona Norte de Manaus em protesto. A categoria quer mais segurança nas obras da capital. O tráfego ficou congestionado durante uma hora naquela área aqui da capital. E na última reportagem da série As Faces da Prostituição, vamos ver como vivem as garotas de programa que trabalham no centro e na Zona Leste de Manaus. A reportagem é de Caio Fonseca e Anderson Luiz. É noite no centro da cidade. O comércio já fechou as portas, mas para a prostituição é só o início de mais um dia de trabalho. De acordo com a Associação das Prostitutas do Amazonas, só no centro de Manaus trabalham mais de 1.100 garotas de programa. Essa prefere não mostrar o rosto. Trabalha em uma das boates da Rua Almirante Tamandaré, no centro da cidade. Há um ano, e mesmo tendo nível superior, está desempregada. Viu na prostituição uma forma de ganhar a vida. Dá para faturar quanto por aqui? Quatro. Acho que uns cinco, seis mil, entendeu? Ou até mais. Para chegar a este valor, ela conta com clientes fixos. Tanto militares como comerciantes, entendeu? Varia, né? Beatriz também está um ano nesta vida. Sem família e sem emprego, encontrou nessa profissão uma forma de sobreviver. Mas ela já pensa em parar. Está gostando ou acha que é difícil a vida? Não, é legal. Só para te dar um bom dinheiro. Não. Pretende continuar aí? Estou tendo. Até comprar meu próprio apartamento. E aí, B? Oi. Como está? Oi? Olha que sabor. Com uma câmera escondida, conversamos com Maria. Dos 45 anos, 20 se prostituindo. O tempo para ela passou. O valor do programa hoje é muito mais barato do que no início da carreira. É R$ 50,00 de completo. Completo? Tudo, 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 tudo? Tudo. É? R$ 30,00. Normal. Ah, normal. Maria e Beatriz são apenas duas das milhares de garotas de programa que trabalham nas noites do Brasil e do mundo. Não importa o motivo, mas elas acabaram caindo na prostituição. Atividade que, desde 2002, foi incluída na classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego. O sistema legal adotado no país é o abolicionista. Ou seja, a prostituta como uma vítima que só exerce a atividade por a coação de um terceiro, explorador ou agenciador. Por isso, a legislação pune o dono de casa de prostituição e não a prostituta. Na porta deste hotel, flagramos esta mulher. Ela agencia garotas de programa. Você vai ter que acertar contigo, né? Aham. Quando for lá, Carlos. Vai ficar aí? Vou ficar aqui, ficar aqui no 2. É 70, uma hora, já com o apartamento. Bem perto dali, uma rua bastante conhecida pelos serviços eróticos. Na Lobo da Almada, quatro boates funcionam os sete dias da semana. Tem de tudo. Prostituição, assalto, drogas. Acontece de tudo aqui. É perigoso. E a prostituição? Demais aqui. Até menores? Menores, maiores, todo tipo. Esta dona de casa conta que, além do tráfico de drogas na área, há sempre a presença de menores. Ainda mais quando tem um bolerão. As paras ficavam tudo lá em cima, eles descem tudo lá em cima. E vem aquelas minas novinhas, o que eles querem. Então tem onde vir a ver mais policiamento. A polícia militar reconhece os problemas que existem naquela área da cidade e promete reforçar o policiamento. Com uma microcâmera, entramos em uma boate. O local escuro favorece as cenas de sexo explícito. Nesta casa, existe uma tabela com os valores dos programas. Garotas com idade até 26 anos, uma hora, 200 reais. 27 anos para cima, o programa custa 100 reais. Além dessas, toda semana, novidade de outros estados. Mulheres que já foram capas de revistas masculina e até atrizes de filme pornô. Com essas, o programa é mais caro. Saem por 800 reais. A prostituição não é nenhuma novidade. Inclusive, uma forma bastante antiga de ganhar dinheiro. Segundo os historiadores, começou ainda na Grécia Antiga. Só que um estudo divulgado no ano passado pela rede britânica de televisão, a BBC, mostrou que no mundo, mais de 40 milhões de pessoas se prostituem. Mas a prostituição está em várias áreas da cidade. Na Avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus, a infância de poucos recursos financeiros e a falta de estrutura familiar, levaram Patrícia a fazer programa ainda na adolescência. Época perdida por alguns reais. O meu primeiro programa foi... não foi nem com 15, foi com 14. Foi até 50 reais. A socióloga Márcia Maria de Oliveira estuda prostituição há 16 anos. Ela explica que são vários os fatores que levam as mulheres a entrar nessa vida que não é nem um pouco fácil. Mas, na maioria das vezes, o passado influencia na vida que elas levam hoje. Os traumas, eles são, assim, muito fortes, Caio. Tem impactos, assim, muito fortes. Por exemplo, mesmo conversando com mulheres que estão na prostituição há 10, 15, 20 anos, elas sempre têm histórias para te contar de violência que elas sofreram, de muita humilhação. São pessoas que, às vezes, se sentem, assim, humilhadas na própria condição da relação sexual, que a pessoa não se vê como sujeito, mas ela se vê sempre como um produto. Patrícia hoje tem 18 anos, infância sofrida, adolescência perdida junto aos sonhos. Sonho, sonho, sonho. Acho que eu nem tenho mais. Não tenho mais, não. O que é de novo a perder seus sonhos? Muita coisa. Acho que as mágoas que eu tenho com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe. Parabéns à equipe pela série, né? O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E um ótimo fim de semana para você. E um ótimo fim de semana.